A gente vai rever agora o trecho que gerou essa confusão aí que acabou com o Omar Aziz suspendendo a sessão. Foi quando o deputado Ricardo Barros afirmou que a CPI afastava as empresas, as farmacêuticas interessadas em vender vacinas para o Brasil. Vamos ver. Eu quero lembrar os senadores que o mundo inteiro quer comprar vacinas. O mundo inteiro quer comprar vacinas. E eu espero que essa CPI traga bons resultados para o Brasil. Produza um efeito positivo para o Brasil. Porque o negativo já produziu muito. Afastou muitas empresas interessadas em vender vacinas no Brasil que não se interessam mais em afastar a presidencial. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Aí não dá. Isso não é verdade. Nós impedimos a mentira. Nós impedimos a mentira. A mentira. Que ganhassem dinheiro com a mentira. Afastou a lourde para a mentira. O depoente, de qualquer forma, tem alguma razão. Afastamos as vacinas que vocês, do governo, queriam tirar proveito, rapaz. Não afastou o consórcio do Nordeste, não afastou o que aconteceu nos estados de Santa Catarina, não afastou o que aconteceu no Pará, no Rio de Janeiro. A reunião está suspensa e vamos avaliar o convite do deputado. Pela ordem, Sr. Presidente. Do deputado federal, essa porção. Pela ordem, Sr. Presidente. Vamos avaliar o convite. Pela ordem, Sr. Presidente. Eu não posso ficar calada. Essa CPI foi instalada, não tem 90 dias. Há três meses atrás, antes dessa CPI estar instalada, senhor líder do governo, Jair Bolsonaro, nós já tínhamos quase 400 mil vidas perdidas. Dizer que nós afastamos fabricantes idôneos de trazer vacinas para o Brasil, nós queremos... Exatamente isso. ...daquilo da superfície. Aceita a realidade. Aceita a realidade. Os negociadores. Negociadores. Não calunie. Não cometa crime. Estamos de acordo com o convite. Agora está convocada. Sr. Presidente, a gente está afastada. Nós vamos...